Olá, o TV Campus Entrevista de hoje está no ar. A ProReitoria de Gestão de Pessoas, a ProGEP, promove um evento em homenagem a servidoras ativas e aposentadas do FSM pela passagem do Dia das Mães. O evento ocorre no dia 9 de maio, com a palestra Cada Mãe é Pural e Singular ao Mesmo Tempo. Conversar sobre isso é preciso. Para falar sobre o evento, eu recebo a ProReitoria de Gestão de Pessoas, Vânia Stivaletti, e Patrícia Nunes Pezzini, assistente de administração da ProGEP. Olá, professora Vânia. Olá. Olá, Patrícia. Olá. Bom, professora, gostaria de saber qual tema será abordado nessa palestra. Na verdade, né, esta palestra, ela integra uma série de atividades do programa Transformar, que é um programa de integração, formação e desenvolvimento profissional, que foi desenvolvido pela ProGEP, por meio do Núcleo de Educação e Desenvolvimento. E esta palestra, ela vai ser ministrada aqui no Campo Santa Maria, pela psicóloga Adriane Rosso, que é professora da nossa universidade. E também nós teremos palestras, né, no CESNORS, Palmeira das Missões e Frederico Vestifale. Lá no CESNORS, nós teremos a professora Andressa Boton, que vai desenvolver uma palestra intitulada Mãe é Mesmo Tudo Igual? Então, tem vários temas que serão abordados nessa palestra. A gente pode, assim, destacar alguns. Alguns temas, por exemplo, da importância do papel da mulher na sociedade contemporânea, a questão da mãe real e da mãe ideal, a questão também do papel da mulher no mundo do trabalho, né, como conciliar o profissional e ser mãe ao mesmo tempo. Então, serão momentos, assim, de grandes reflexões para todas as mães da nossa instituição. Professora, no Dia da Mulher, a Pró-Reitoria já realizou uma bela homenagem para as servidoras aqui da UFSM. É costume da Pró-Reitoria realizar esse tipo de homenagem e já vem realizando outras homenagens no Dia das Mães? Sim. Dentro do programa Transformar, nós temos, assim, o projeto, que se denomina Projeto Integrar. Esse projeto, ele busca trazer algumas comemorações em datas especiais, como, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia Internacional da Mulher, Dia do Servidor Público, e nós procuramos desenvolver uma série de ações e homenagens para prestigiar, né, os nossos servidores ativos e aposentados. Nós, desde 2010, nós viemos desenvolvendo atividades no Dia das Mães e abordando uma série de temas, assim, que entendemos ser relevantes para que possamos proporcionar momentos de reflexão. Nós discutimos já a questão da mãe e mulher, os nossos papéis nos dias de hoje. discutimos também a questão da sexualidade, da maternidade e do relacionamento mães e filhos. Discutimos também mulher tudo de bom. Então, a gente teve grande participação, né, de pessoas que nos auxiliam ministrando essas palestras, como os psicólogas. Tivemos terapeutas ocupacionais, médicas. Então, assim, procuramos trazer também atividades culturais, atividades artísticas, para que a gente possa promover momentos, né, que se possa parar para refletir sobre a importância desse papel na sociedade atual. E qual a importância desses eventos, então, para os servidores da instituição? Esses eventos que têm os servidores da instituição como foco principal? Eles são de suma importância, porque buscam a valorização, a ambientação, a integração e momentos de reflexão também, para que nós possamos compartilhar experiências, vivências, né, e o nosso mundo, né, que é o nosso dia a dia dentro da nossa realidade, não só, né, na instituição, mas também fora dela. Então, é o momento de nós nos encontrarmos. Patrícia, além da palestra, também integra essas comemorações do Dia das Mães uma oficina. Que oficina é essa? Isso, integrando, então, essa programação para o Dia das Mães e integrando também o ciclo de oficinas para o primeiro semestre de 2013. Então, o Núcleo de Educação pensou em ofertar para as servidoras, servidores em geral, né, mas no mês de abril, especificamente, foi pensando já em alusão ao Dia das Mães, nessa oficina, né, de MDF. Então, é uma técnica de artesanato, né, onde os servidores, a gente ofertou duas turmas, a oficina está acontecendo, foi realizada já uma primeira aula no dia 17 de abril, a próxima aula agora é dia 29. Então, onde os servidores têm essa possibilidade, né, de desenvolver diferentes habilidades, né, até uma questão de melhoria de qualidade de vida, né, desenvolver outras atividades, além das suas tarefas diárias, né. Como que os servidores fazem para enganjar nessas oficinas? Olha, as inscrições para todo o ciclo de oficinas e para os diversos eventos promovidos pelo Núcleo de Educação e Desenvolvimento estão abertas na página da Progep. Então, a gente está com um sistema de inscrições, o servidor pode acessar a página, né, www.ufsm.br.progep e realizar um cadastro. É necessário que o servidor realize um cadastro prévio, informando seus dados, né, vai criar uma senha e, a partir daí, ele pode realizar suas inscrições em qualquer um dos cursos e eventos promovidos pela Progep. A Proreitoria também preparou um mural em homenagem ao Dia das Mães. Como que é feita? Como é que foi feita essa ideia? É uma ideia inovadora esse ano que a gente está organizando é um mural virtual de fotografias, né. Então, está aberto também para os servidores enviarem fotos, né, as servidoras com seus filhos ou os servidores, de um modo em geral, com suas mães, prestarem uma homenagem, né. Esse mural virtual vai ficar disponível. As fotos podem ser enviadas até o dia 5 de maio e ele vai ficar disponível, né, visível na página da Progep com essas fotos de 7 a 27 de maio. Então, foi uma forma de homenagear também, né, as servidoras e servidores, de uma forma em geral, pelo Dia das Mães. Qual a receptividade dos servidores com esses eventos que a Progep vem realizando? Tem sido bem importante, né, a participação dos nossos servidores e nós, até mais uma vez, né, solicitamos que eles participem, né, dos eventos que são promovidos, né, pela Progep, que desenvolvemos esses eventos com muito carinho, né, para todos os nossos servidores. E, assim, esse dia em especial, o Dia das Mães, ele também nos proporciona algumas reflexões, né, porque tem muitas questões que, muitas vezes, tomam conta dos nossos corações enquanto mulheres, né, que é como conciliar o dia a dia, sendo mãe profissional, o desafio, né, que se apresenta para nós enquanto mães e profissionais e também, assim, a educação dos nossos filhos, né, até onde nós temos que dizer sim, até onde nós temos que dizer não. Então, visando trazer algumas reflexões, a gente está proporcionando mais este evento para que a gente possa também socializar algumas experiências que nós, enquanto mães, trazemos, né, da nossa vida para a vida no mundo do trabalho. Então, é muito importante também que as nossas servidoras participem para compartilhar conosco esse momento tão especial. Professor, em cima dessas reflexões, no mundo de hoje, a gente vê que as mulheres ocupam cada vez mais espaço na sociedade. De que forma ressaltar, durante essa programação, essa palestra, a importância da mulher ainda ser mãe? Eu acho que é um desafio, né, permanente, porque ser mãe é uma missão muito nobre que nos é reservada e nós temos grandes desafios nessa missão. educar, amar, né, compreender, perdoar. Então, assim, trazer essas reflexões para o nosso ambiente nos possibilita também enfrentar esses desafios, né, porque nós temos pessoas que nos acompanham, né, como as nossas palestrantes, que têm todo esse conhecimento também, que nos ajudam a repensar algumas ações, algumas até ideias, né, que possuímos a respeito desse importante papel. Então, assim, é um momento muito importante que realmente nos faz repensar e agir, às vezes, até de modo diferente, né. Patrícia, tu falaste ali das oficinas e algumas atividades que desenvolvem e desenvolverão nessa oficina específica para o Dia das Mães. Que atividades são essas? Olha, a princípio é a oficina de MDF, né, que especificamente para o Dia das Mães é uma caixa de MDF que as servidoras estão, né, confeccionando, então, com artesanato. E a gente tem dentro do ciclo de oficinas outras oficinas. Para o mês de, no caso, mês de maio, é artesanato em vidro que será proposto. As inscrições estão abertas na página da Progep também. E para o mês de junho é oficina também de caixa de chá em MDF. Então, são atividades que as servidoras podem participar. Quem que ministrará a palestra do Dia das Mães aqui na universidade? Professora Adriane Rosso, ela é nossa professora, né, coordenadora do curso de psicologia aqui da UFSM. E a temática da palestra será essencialmente o quê? Geralmente as duas abordam mais ou menos a mesma temática, né, que são esses diferentes papéis, as multifacetas, né, da mulher-mãe na atualidade, né. E eu acho que uma coisa que é interessante também, que a professora Andressa Boton também traz na fala dela, trará na palestra, né, que é a questão dessa obrigatoriedade que a sociedade impõe, né, de a mulher ser mãe. Porque hoje em dia muitas mulheres também não querem, né, essa maternidade para si. Então, são diferentes perspectivas, né, que elas vão abordar também nas palestras. E de que maneira trabalhar isso com as servidoras, estabelecendo que o Dia das Mães não seja apenas uma data comercial, mas também uma data de reflexão, como a professora falou. Qual a opinião de você sobre isso? É, eu acho que o principal objetivo desses eventos é justamente trazer, né, para reflexão esses temas que perpassam, né, as questões que nos afligem no dia a dia, né, e principalmente valorizar, né, valorizar os servidores, que é uma forma de a gente também mostrar que não é somente comércio nessa data, que é a valorização da pessoa, do ser humano. A professora tinha me dito que queria passar uma mensagem para o público que está nos assistindo. Qual a sua mensagem? Então, eu gostaria, sim, de deixar, né, como reflexão que nós entendemos que dois sentimentos tomam conta de nós quando nós nos aproximamos e chegamos a essa data tão especial. Um é de ter mãe, todo o carinho, né, todo o amor que dedicamos para as nossas mães, mesmo aquelas que não estão conosco fisicamente, mas espiritualmente, e o outro sentimento é de ser mãe. Todo o amor, todo o carinho, toda a compreensão, né, e o desafio que temos, né, que enfrentar nos nossos dias a dias. Como homenagem final, então, eu gostaria de parafrasear Carlos Drummond de Andrade com o seu poema, que diz Mãe é para sempre. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não se apaga quando sopra o vento. E chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com que é breve e passa, sem deixar vestígio. Mãe na sua graça é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu o rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho, embora, será pequenino, feito grão de milho. Um abraço a todas as mães servidoras da nossa universidade. Patrícia, quando ocorrerão as palestras em Palmeiras das Missões e também em Frederico Westphalen? Isso, então só ressaltando, né? Aqui em Frederico Westphalen, a palestra ocorre no dia 8 de maio, a parte da manhã, né? Às 9h30. Então, a palestra Mãe é mesmo tudo igual, pensando as diversidades no exercício desse papel com a professora Andressa Boton. E à tarde, a partir das 14h30, então, o CESNORS em Palmeiras das Missões. A mesma palestra com a professora Andressa. E a palestra Cada Mãe é Plural e Singular ao mesmo tempo. Conversar sobre isso é preciso. Acontecerá no dia 9 de maio, a partir das 3h da tarde, na sala 218, segundo andar, aqui do prédio da Reitoria. O TV Campus Entrevista fica por aqui. Você pode rever este programa em horário alternativo ou no canal da TV Campus no YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho